E agora é o seguinte, gente, olha que coisa boa, ainda falando das festas, tá, ontem o Zé Baqueiro se apresentou lá no parque de exposições e de uma forma inesperada para a grande surpresa do público, ele convidou Igor Canário para uma participação no palco e realizou, segundo ele, um sonho de cantarem juntos, foi a mistura aí do piseiro com o pagode, pode saltar. O Zé Baqueiro Daqui a pouco a gente mostra mais imagens aí do show do Igor Canário junto com o Zé Baqueiro.